Querido Romã e Amigo Nã, Está em momento para a devoção de dia. Contento com o bota de nossa companhia. Nos dá-se uma palavra de oração. Amoroso Tata, Senhor, está agradecido para a vida que vai dar a nós e mais com os turcos. Senhor, dê-me que vai morrer para nós, assim que nós pode receber vida, vida na abundância, do de exercer fé em Cristo Jesus. Tata Santo, purifica-nos, Senhor, de toda a justiça, do Espírito Santo de nós, Senhor, e edificá-nos todo dia de novo como é edificio, Senhor, que nos meseta representante na Iglesia Aquilíba Terra, o Senhor, que está aí e babo Evangelho Eterno, nature e alma, que tem a amar e sed de boa justiça. Dane-se, Senhor, para estar conosco e para cuidar para nós. Dane-se, Senhor, para protegá-nos nosso agradecido em nome de Cristo Jesus. Amém. Nostra leça foi de ematutina titula Loborice B. Poder, Skid B. Doe de Ellen White. Ave, 3 de februari. Tema, Um Temple para Espírito. O que você não sabe com o seu corpo e se traga a ribadinho? E material não sólido, mas eu vou usar, nem a formação de seu carácter. Nem o santuário de a alma, e a presença de Deus, que tem que viver. O que convênio é o Temple de Deus, que tem que viver? Para soma nós está o Temple de Deus vivo, de maneira que Deus avisa. Lomi biba de Nam e cana meimei de Nam, e lomi tanam de Deus e nalota a mi Pueblo. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Você não sabe que você está o Temple de Deus e que o Espírito de Deus está vivo em você? Se um mundo destruir o Temple de Deus, Deus o destruir. Para soma, o Temple de Deus está santo e aceita o que você está. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Para soma, para meio de dia, 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 17 e 18. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 17 e 18. 2 Coríntios, capítulo 22. 3 Coríntios, capítulo 7. 3 Coríntios, capítulo 7, versículos 17 e 18. 3 Coríntios, capítulo 7, versículos 17 e 18. Tema Yankudiosuke